Olá Leoninos, vamos lá pra leitura de romance de vocês, é pra quem tem só lua, ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de leão. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Eu vou começar com o tarô acássico, depois que eu vou aprofundar com o tarô comum, tá? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, Leon? Deixando claro que nem sempre a tiragem ela vai ressoar pra você, tá? Entenda isso, por favor, tá? Vai ter semana que não vai ser pra você a carta do comprometimento aqui. E tá tudo bem, tá? Vezes outro signo do seu mapa, ascendente, Vênus e Júpiter, sempre, tá bom? E a tiragem pode ser espelhada quando a situação da tua conexão sair na tua tiragem, tá? Isso acontece muito. Vamos lá, vai. É, Bates, 4, 1, 4. É, Willow, que é o dor de forças. Carta do sete de força, carta do... Eu chamo a carta da justiça aqui. O ninho do passarinho. Opa, nossa! A carta do... Cachoeira, seis de forças, né? Engraçado aqui essa combinação. Eu não sei, Leão. Parece que tem uma pessoa que você conhece desde a sua juventude. Essa carta aqui... Quando eu quero essa carta, eu leio esse... É como se você já conhecesse essa pessoa há muito tempo. Mesmo que eu não tenha tido nem proximidade com essa pessoa, sua conexão aí. Essa carta aqui é do seis de forças, que é a carta do... Sempre dá uma coisa assim de choro, de emoção. Sabe o que eles estão falando aqui? Que você... É muito forte você ter uma conexão com uma pessoa, E que... Para a maioria de vocês, é uma pessoa que você conhece há muito tempo. Algum de vocês nem sabe quem sabe do agora de você. Ou então nem sabe quem vai se conectar com essa pessoa. Algum de vocês já sabe quem é. Tá? É como se o universo estivesse falando assim... Leão, todo o sofrimento que você teve durante a vida, muito de vocês em questão de relacionamento, tá? Nada vai ficar em vão. Vai aparecer uma pessoa na tua vida, Leão, que vai devolver todo o amor que você doou nos outros relacionamentos. Tá? Porque eu tô sentindo que teve muito choro em questões passadas na tua vida. Tá? Às vezes nem questão de romance, é outras questões também. Ninguém tá dizendo que você tem que ficar se conformando, tá? Ah, eu passei um perrengue na minha vida atrás, mas quer dizer que, nossa, então quer dizer que é por causa disso? Não é isso não, tá? Mas estão falando assim, ó, essa carta de justiça vem no meio. A gente viu todos os seus sofrimentos durante a tua vida, em relacionamento ou não, em relacionamento. A maioria de vocês é em relacionamento, que realmente você se doou muito para as outras conexões, e também se deu muito valor. Sabe, gente? Porque às vezes eu faço tiragem aqui, eu pego até situações assim, tem consulta particular de vez em quando, de gente ficando com uma pessoa, quatro anos, a pessoa enrolando a pessoa há quatro anos, não assume a pessoa nunca, e tá, e é amante, e aceita ser a outra ou o outro, mesmo sofrendo, a pessoa que te traz tristeza, e fica aceitando isso, porque ama a pessoa. Gente, aqui você vai ganhar com certeza uma conexão legal, porque você também, se deu valor, você não tá nessa energia. Por isso que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado aqui. Porque quando eu falo aqui de uma conexão de alma, se é imperador e imperatriz, que é aquela conexão, o imperador não é uma pessoa que fica enrolando você. A imperatriz não é uma pessoa que deixa ser enrolada. Porque às vezes eu pego assim, até em consulta particular, a pessoa, não, mas eu sei que ele me ama, porque eu não sei o que, dois anos a pessoa não assume a pessoa, só você, pelo amor de Deus, gente. Isso não é atitude, você não tá agindo como a imperatriz. Então, aqui também é um merecimento que você se deu valor. Então, você vivia situações passadas, e que você não teve o amor correspondido, você, não, vou pegar meu barquinho e ir embora. Você fala, não sou, não tô tendo reciprocidade nessa situação, posso até amar a pessoa, mas eu vou embora, eu me amo. mesmo que tenha muito choro aqui. Aqui, é engraçado que aqui tem exatamente uma carta, uma pessoa pegando a trouxinha e ir embora, olha só. Nem tinha gente prestar atenção, ó. Ele pegando essa mala e pegando esse trem. Não, eu me amo mais. É um dos motivos também. Você vai receber uma conexão, uma justiça divina aqui, por tudo que você é, por todo amor que você doou, e não teve muita, não recebeu nada em volta. E por você se dar valor também, entre outras coisas também, tá? Você vai receber. Essa carta aqui do Willow, fala de paz, de tranquilidade. Quer dizer, vai ser um relacionamento com muita paz, muita tranquilidade. Vai ter problema ali, nada é... Nenhum relacionamento é perfeito, ninguém é perfeito. Mas você vai ter uma coisa de... Uma paz, assim. Sabe? Um relacionamento que vai ter cumplicidade, vai ter respeito, vai ter liberdade. Tá, né? A pessoa que vai ficar impregnando, pô, eu quero sair com minha amiga pra tomar um chope. Vai, vai sim, vai se divertir. Eu sou assim, tranquilona também. Sabe, né? Presão, ciúme excessivo. A pessoa que fica te controlando, Leão, e fica com ciúme excessivo, deve ter amizade, não é essa pessoa não, tá? Esquece que não é. Vou tirar o sulfo, vou ver se dá. Aqui, a gente vai pro tarô. Ai, 35, vamos lá. Autocriação. Autocriação. Seja o autor da sua própria vida. Eu acabei aqui de falar. Você que está materializando a sua conexão aqui também. Você é uma pessoa que não acredita em palhaçadinha, de fake news, de espiritualidade. Já falei que tem um monte de conceitos de espiritualidade aí que é tudo fake news. E o universo, ele avalia isso também, né? Você tem uma coisa de racionalidade, maturidade aqui. Você tem um controle da tua própria vida. Eu não fico seguindo o que a manada tá falando, tá seguindo, não. Eu tenho uma opinião própria. Amanhecer do amor. Pera, deixa eu botar aqui. Amanhecer do amor. O amor está surgindo no horizonte da sua vida. Vai ser um amor muito calmo, muito tranquilo aqui. Gente, tá confirmando. Esse oráculo não tem nada a ver com o romance. É um oráculo geralzão, assim. O mago fala de materialização. Mas aqui é um presente do universo pra você, Leão. Você merece essa conexão. Tá querendo pular, ó. Fofinho, né, gente? Algum de vocês tinha aqui negócio de propósito divino. Algum de vocês não, que é só uma conexão de alma e você vai ficar junto. se algum de vocês tem um propósito divino com essa conexão, aí é pra pouquíssimas pessoas, gente, realmente. Você aprendeu lições, a justiça, de novo. o mundo. O mundo. Você que essa pessoa mora longe, algum de vocês não vai conhecer ou reencontrar essa pessoa. Ela vai viajar até você, não sei. essa carta também fala de lições espirituais que foram aprendidas. Importante. O Papa fala de comprometimento com a carta do Eremita. Fala de sabedoria e da marca Imperatriz. Eu acabei de falar, gente. Tem que estar na energia da Imperatriz. Imperatriz não aceita migalha, não. A Imperatriz não aceita ficar com uma pessoa que não quer te assumir em público, só quer ver você dentro da casa dele ou da casa dela, na tua casa, que não quer sair com você nunca. Tá te escondendo. Isso não é uma energia de um imperador que vai ficar com uma Imperatriz, tá? Porque, infelizmente, muita gente fica se enganando aí. Imperatriz não aceita migalha de ninguém. Três de pausa. Três de pausa aqui, tá me dando energia de uma pessoa que já está pronta pra ir até você. Já está pronta pra ir até você. Até o final do ano, pode ter certeza. Morir de vocês, de magatoura aí. Mundo. Sete de copas. Algum de vocês não sabem quem é que essa pessoa está vendo. Não sabe, não percebeu. E o sete de copas é um... Fala de ficar sonhando. É uma pessoa que passa a energia dessa pessoa. Ela fica sonhando com o seu dia todo. Fica sonhando com você. Ah, dá uma com a lua. A lua faz muita emoção. O que mais aqui? A lua faz muita emoção. É muita carne. Rende pausa ao rei da ação. É a energia da tua conexão. Pode ser uma mulher, tá? A torre. Não tenha mínima dúvida. Dois de ouro com torre em cima. Essa pessoa não tem a mínima dúvida de ficar com você. se você tinha aí... Ah, essa pessoa... Não, não tem dúvida. Rainha de paus com rei de pau, gente. Duas pessoas que agem. Bota... Bota... A rainha de pau, ela age. Sabe? O rei de pau também. É um casal aqui. Torre de novo. A gente tem um cavalo de espada invertido aqui, né? Sabe? Cavaleiro de ouro com hierofante. Se é uma pessoa que você já sabe quem é, você gosta já, se a pessoa veio pra ficar, Leão, ela vai vir até você pra te oferecer um namoro sério. Cavaleiro de ouro e hierofante é um namoro sério. Aqui é comprometimento mesmo. Tá? Só que tem certeza que é você pra ela. Não quer aventura, não. Tá pra brincadeira, não. Vou tirar de livro que eu fiz isso? Não tá pra brincadeira, só não tá pra brincadeira, não. Mais uma aqui que eu vou pro papo. Cinco de espadas. seis de papo. Seis de papo. Esse é um dos caras até que é. A pessoa tá com medo de não conseguir. Dez de espada. Ai, meu Deus do céu. Ó, nesse baralho aqui tá essa mina olhando esse celular, essa pessoa fica olhando pra você, te stalkeando o dia todo. Porque algum de vocês, não sei se você conhece essa pessoa já, algum de vocês bloquearam essa pessoa. Cinco de espada me fala de uma pessoa que tem medo de não dar tempo de te oferecer amor. Vou alguém te oferecer na tua frente, na frente dela. sete de ouro falo de ficar te vigiando. Tá te vigiando ali. E que se as duas cartas tão aqui? Tá te vigiando a distância. Colhendo tuas fotos. Dez de ouro falo de... Só que é você. Que é você mesmo. Aqui fala até de casamento. Cinco de copo, nove de copo. Ela tá meio desesperada. Ela tá achando que pode ser que não consiga te conquistar. Você não aceitar o pedido de namoro. O Papa. Três de ouro. Fala de triângulo. Ai de ouro. Ai de ouro com três de ouro é uma pessoa que cria algo sólido com você. Que construiu uma vida com você. O Papa também faz comprometimento. Essa pessoa não tá pra brincadeira. Não tá pra brincadeira, Leal. Não tá pra brincadeira, não. Carro fala de viagem, progresso. Essa carta fala de situação andar pra frente. Não tá parada mais. Ah, de ouro pulando, ó. Ah, de ouro pedindo amor. E essa carta aqui do Willow? Ah, de espada é mais da verdade. É mais da honra. E a carta do Willow fala de tranquilidade também. Então aqui, algum de vocês, pô, eu quero amar, assim, acho legal estar com alguém que é legal. Mas não estão botando isso com prioridade de vida. Vocês estão bem sozinhos aqui. Tá com tranquilidade. Eu não tenho nenhum desespero aqui pra estar alguém. Não, tô vendo a minha vida. Tô trabalhando. Ó, tô trabalhando. Tô aqui. A carta da honra também. A carta faz honra. Trabalho. Muitos de vocês estão até focados no trabalho. Se você já conhece essa pessoa, você, ah, eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa, mas eu tô falando umas coisas. Sete de paus. Com uma força. Ah, tá o diabo querendo aparecer aqui. Engraçado. E o sete de paus foi o quê? Sete de espada. Dois de ouro. Ela tá numa situação... Ela não foi até você ainda porque tem alguma situação aqui que ela... Que ela tá formando um malabarismo aqui pra conseguir ter liberdade pra ir até você. Porque eu acho que muitos de vocês moram longe da casa do carro aqui. Sete de paus fala de eu defender meu espaço. Quer dizer, eu tô tendo problema aqui do meu lado. Padre de paus. O que isso aí quer dizer? Por isso que ela não foi ainda. A justiça. De embaixo da justiça aqui. É o merecimento vocês ficarem juntos de ambas as partes. Agora vocês vão colher o que vocês plantaram. E os outros relacionamentos que você teve, que teve tristeza, você aprendeu muito com eles também, não foi? O Leandro aprendeu muito também. Essa carta fala de maturidade. E você nem é uma pessoa negativa. Ai, credo, sofri. Ai, eu fui horrível que eu passei com outras pessoas. Eu só sofro. Não, aprendi. O eremita fala disso. O eremita fala de você aprender as lições vivenciando situações. Não, aprendi. Foi ótimo pra um aprendizado. Eu sofri, mas eu tirei muito aprendizado disso. Então, tem uma pessoa rancorosa aqui. Seis de copa, gente. Outras vidas, a pessoa está passada. Muito forte. A justiça está aqui. Aí eu vou pôr eremita. Rei de ouro. A pessoa é uma pessoa madura, a pessoa que vem te pedir comprometimento. se essa pessoa estiver com outra ou outro aqui, três de ouro, vai terminar pra ficar com você. A justiça também fala de divórcio. Vai terminar de verdade. Eremita, alguns de vocês já estão vivendo até um momento meio só. Mas estão bem só. Vocês estão bem. Tá? a força. O julgamento tem mais aqui. Dois de copas com página de pausa. Aqui é uma mensagem que você vai receber. Essa pessoa vai avisar antes que vai até você. Ela vai avisar antes. Por que a força veio aqui? Eu tô sentindo que você vai ficar meio... Sabia, eu tô sentindo que você vai ficar meio assim. Ah, essa pessoa vai me abandonar, vai chegar aqui cheia de historinha. Eu acho que algum dia vocês tinham alguma coisa com a pessoa antes, mas meteram o pé. Imperatriz não aceita migalha. Eu já falei isso. E essa pessoa voltando pra tua vida, ela vai te procurar, você vai ficar, ah, não. Essa pessoa vai vir aqui de novo, vai tentar querer que eu fique com ele e com ela e nessa condição eu não vou aceitar. Ele imita você aqui sozinho, sabe? Força faz se controlar aqui. O universo tá falando, ouve essa pessoa. Mesmo que você coloque uma situação que ela fale e você ouça de uma forma seca. Nossa, muito parecido com o de Libra, cara, cheiro de Libra. Ó, fala o que você tem que falar. Eu vou ficar aqui, não encoste em mim. Eu não vou deixar você encostar em mim. Fala o que você tem que falar. Nem que seja assim, mas ouça essa pessoa. Porque tem um medo de ser abandonado, tá? Então, algum dia você já tiver alguma coisa no passado com essa pessoa, que você ficou triste, porque eu tinha que te falar, fala de uma pessoa bloqueada, quer dizer, você deve ter bloqueado essa pessoa em rede social. É a carta do briga, é o briga, competição. Por que o Dor de Cobra está com página de paus? A torre. Essa pessoa vai mandar uma mensagem do nada. Isso aqui é o capaz de paus, a pessoa vai mandar uma mensagem do nada, vai te pegar desprevenido. Ó, tô indo aí na tua casa. Tô realmente em intervenção divina, mas é uma coisa repentina. Tô indo aí pra tua casa. Ó, tô aí aí pra tua casa pra gente conversar, tá? Se a gente faz de viagem, também faz deslocamento. Então, aqui é uma pessoa que ela quer ter certeza que você vai estar lá pra gente, pra conversar, porque eu não sei se a pessoa já tentou falar com você antes que você não estava em casa, eu não sei, tá? Eu tô sentindo aqui uma... Ó, quatro espadas de estratégia. Ela... Eu acho que aconteceu alguma coisa assim. Seja de pau de quatro espadas, seja de pau pode falar uma pessoa aparecendo, simplesmente aparecendo. Algum de vocês, se a pessoa tentou falar com você antes e pegou você e não estava em casa, não sei. Ela quer ter certeza com quatro espadas que você vai estar lá pra ouvir ela. Quatro espadas fala de estratégia. Tá bom? É isso aí. Vamos ver aqui com... Não tem o que falar não, gente. A pessoa quer você. É o merecimento de vocês dois aqui. Essa aqui é o oráculo dos animais aqui. Message from your animal spirits. Obviamente, eu vou tirar o anjo do romance, né? Ah, eu vou tirar o lover's oracles também, também, sabe, gente? Esquece. Ah, quero uma carta só, só quero muita coisa. gente, o pinguim, o pinguim não é aquele bichinho que fica com o parceiro o resto da vida? Aqui, há muitos de vocês vão se passar o resto da vida com essa pessoa. Esse pinguim, pinguim fala, pinguim, ele é assim, ele fica com o parceiro, acho que é isso, não sei se é uma raça de pinguim que tem esse comportamento, mas tem pelo menos um que faz isso, só fica com o parceiro o resto da vida, só fica com ele. Ai, que bonitinho. 26, vamos lá. A pessoa, vai passar, não tá vindo com você. O pinguim, o período de escuridão que você está experimentando agora está passando. É, vai trazer boas, novas aí, quatro, chimpanzé. Use sua intuição e seu intelecto para resolver o problema, obter respostas para a sua pergunta. Isso quer dizer o quê? Agir com racionalidade. Você, que é um dos merecimentos, você é uma pessoa racional. que pode sentir a emoção, mas não deixa o coração tomar conta. A gente não pode, gente, deixar o coração sempre tomar conta. Eu posso sofrer, mas não é uma situação recíproca, que me respeita, eu meto o pé. só falando, gente, cuidado com esse negócio de ficar aceitando migalha de serzinho de luz aí que você já está dando essa energia, não. Ó, química. Essa carta aqui para mim fala do seguinte, de uma conexão... Essa carta para mim, como é uma carta fala de química, fala de alquimia, como se vocês, algum de vocês estão sentindo essa pessoa. Estão sentindo essa pessoa. Então, sempre falo, se você sentir alguma sensação esquisita, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico. Tá? Sempre claro isso. Mas algum de vocês... É uma carta da falsidade aqui. Você vai começar a sentir um nervosismo, uma tristeza do nada que essa pessoa está tentando ir até você. Tá? Se for uma coisa muito do nada mesmo, estou aqui trabalhando super de pum, vai ter aquela tristeza do nada. O que que é isso, gente? Pode ser essa pessoa aqui. Essa carta fala muito de uma manipulação, uma troca energética pra mim. Essa carta fala muito disso. Porque ele está perto de até você. Vai ter mudança de humor. Você está bem. Você não é uma pessoa que está aqui. Se você ama essa pessoa, você nem está se acontando os dias. Não está lá. Está vivendo a tua vida. Tá? Então, vai se sentir uma coisa do nada. Então, aqui já é... Gente, essa pessoa vai vir pra ficar. Vai vir pra ficar. Solte o seu eixo na hora de você purificar a sua energia. Algum de vocês essa pessoa está com outra pessoa. Vai deixar, tá? Aí pode ser... Ai, gente, é muito complicado falar essas coisas aqui. Se é triângulo, eu lavo minhas mãos. Não sei se isso se resumo. Então, pode ser que ela está tentando ir até você, mas está lá, tem um compromisso com outra pessoa, não está conseguindo. Abra sua mente. Pode ser que sua magia seja um pouquinho diferente do seu tipo. Algum de vocês não sabe quem é. Mas a maioria de vocês já sabe quem é já. aprendendo a se conhecer mutualmente, a revelar seus eus secretos mais importantes, reforça um vínculo que une vocês. Finanças e trabalho. Compromisso, tá falando? Essa pessoa pode estar preso no gosto de trabalho também. Eu vou tirar o Lovers Oracle, tá, gente? Será que aqui tem amorzinho? Será que aqui tem amorzinho? Eu vou tirar ele. Ai! Ah, 40. Deixa eu pegar aqui 40 logo. Tempo. Você está se esforçando demais. Dê tempo a isso. Poder. Ai, deixa eu ver que está no fundo do baralho aqui. Potência, quer dizer. Pare de focar sua energia em eventos... Eventos em massa. Pois a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Você cria sua realidade pelo que você pensa, sonha e imagina. Aqui é um dos motivos. Você não fica seguindo a opinião dos outros. Todo mundo está seguindo um conceito. Algum de espiritualidade. Eu vou seguir também? Não. Não tem nenhum sentido. Eu vou ficar aqui e vou para o outro lado. Tá? Essa carta fala de você que vai ir um pouco mais devagar. Algum de vocês estão tão focados em trabalho. Vocês estão trabalhando até demais. Não é só, ó, calma. Relaxa um pouquinho também. Estão super focados no trabalho porque gostam do trabalho. E tal. Dá uma relaxada aí. E essa carta me fala de muito choro. Quer dizer, pode ser um encontro emocionante também. Tá? Deixa nos comentários algum de vocês aí se isso já aconteceu. Tá? Semana que vem eu volto com mais tiragens. Ou se não aconteceu também, tá? Semana que vem eu volto com mais tiragens de romance para leão. Um beijo.